Apesar da presente crise, o presidente está exibindo do rosto sua melhor expressão política, continuando sua programação de campanha. Os 20 pontos de Benson nas pesquisas há seis meses atrás caíram desde que a crise dos reféns começou. O catálogo secreto Vitória de Pesquisas agora dá ao presidente E. Edwards correndo pescoço a pescoço. Esta tarde, Benson fez uma breve parada em Fergus Falls, Virginia, para a inauguração de sua biblioteca presidencial.